Caraca, não carrega aqui, meu. Chama os caras pro grupo. Colocou sua voz aí, Neto. Neto Júlio. Calma aí. Resprender. É, seu filho da mãe, agora você voltou, é? É, mãe, ó. Eu devia estar tomando esse porro da mãe. Já começa, mãe. Meu, tem um moleque que tá me adicionando toda hora, velho. Vou bloquear ele, calma aí. Acho que ele tá pensando que eu vou adicionar ele, velho. Ele tá me adicionando toda hora pra me adicionar ele. Quem que é o moleque, cara? Samu. Então chama o Samu pra ele. Pela boca. Não? Essa foi foda, hein? Cara, vai contra a gente mesmo? Vai contra a gente mesmo? É sério, Zika? Ah, irmão. Vocês, vocês... Não. Vocês entram na parada aí? Ó, eu tô aqui, hein? Vixe! Tem que dar um pau a ele. Zika! E aí, Zika? É, irmão. Tá gravando, né, Zika? Tô gravando. Tá contra mim, hein, Zika? Não, vai. Eu quero... Eu quero... Ó, eu quero esse vídeo no YouTube, hein, Zika. Eu quero esse vídeo no YouTube. Demorou. De quem que é esse drone aqui, ó? Ô, caramba. Eu quero a gente tomar um pau no YouTube, hein. Ô, Zika. Ô, Zika. Zika. Bota sim. Eu contra o Marcão, menino dos beijos. Demorou, maluca. Vamos ver se... Aqui hoje você vai ganhar bala, maluca. Ó, o Jäger vai marotar. O Jäger vai marotar. Falou, então. Falou. Bom jogo. Bom jogo aí. Pede pra gente, hein, Zika. A gente precisa zupar. Mentira, hein, Zika. Vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos. Tão em cima. Tão em cima já, ó. Eles vão ruxar, eles vão ruxar, eles vão ruxar. Cuidado, Capca. Precisa. Precisa na... Precisa na escada. Ah, é? Eu vou ficar o meu banheiro de lindar, vai. Que que não dá cara, irmão? Aliados eliminados, falha na missão. Olha o Marcos, mano. Os caras tá... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vambora, bora. Joga isso tudo, irmão. Nossa, cara é bom. Bora, Ju. Capitão Macumba não dá. Não deu. Esse cara podia colocar a voz, irmão. Quem me mata... Não, não, não vou... Eu nem vou subir, eu nem vou subir. Pega o banheiro que nem vou subir. Encontre a localização do container biológico. Maravilha. O container biológico foi localizado. Demorou, Gabriel. Dez segundos pra inserção. Inserção em cinco segundos. Vá até o local do container biológico. Esse moleque faz spawn, viu? Fica ligeiro aí. Foda! Foda! Foda-se, Foda-se, Foda-se. Foda-se, Kátia. Pera aí que... Foda! Foda! Tá dentro do primeiro quarto ali, Júlio. Da onde, tio? Deito, deito É não Pesta um aliado Sua direita Atividade inimiga, elimine a ameaça Suspender a processão do contêiner Cê é louco, tio Marcos, game Marcos, que liga a dar, mano Bicho é um vício da porra, mano Bicho é um vício da porra, mano Vamos lá, vamos lá Proteger o contêiner biológico Hora de reforçar a proteção Instalando tapete de armadilha Só mais dez segundos Restam cinco segundos O drone inimigo localizou o contêiner biológico Tem gente que não pegou o colete Ah, puta merda Vai tentar fazer spawn kill Pô, tá perdendo o cacete Mas quem são, mano? Música Você também, mano Música 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 Resta um último agente aliado Eles desistiram de tentar proteger o contêiner Os inimigos estão protegendo o contêiner biológico Fala na missão Aliados eliminados Fala na missão Caramba, mano 3 a 0 Para eles Encontre a localização do contêiner biológico Fala na missão Fala na missão E aí Muito bem, contêiner biológico localizado 10 segundos para a inserção. 5 segundos para a inserção. Container biológico localizado. Prosseguir até sua localização. Prosseguir até sua localização. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um agente aliado restante. É, não deu. Um agente aliado restante. Zika? Não está dando para ouvir. Nada de quem está. E o coruí já saiu, o coruí já saiu. Vamos retornar. Vamos. Já puxei. Nada mais o coruí. Nada mais o coruí. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.